Iiii... 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 Ó meu grande bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que leva-se até dentro de ti. Ó meu grande bem, só vejo pistas falsas, é sempre assim, cada picada aberta, ainda em paz e fechada em mim. És o ar, ao mesmo tempo, luz e mistério. E como encontrar a sabidez se deu risco sério? Iiii... 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 Procuro em vão, banhar-me em ti, poder descifrar Meu coração... És o ar, ao mesmo tempo, luz e mistério. E como encontrar a sabidez se deu risco sério? Iiii... Ó grande mistério, meu bem, doce luz. Abrir as portas desse império teu e ser feliz. Iiii... Eu...